E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada? E aí KR... E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? Pra todas as caradas, pra pula de funk, pra descer a tcheca Subi a tcheca, descer a tcheca, subi a tcheca Subi a tcheca, subi a tcheca, subi a tcheca Subi a tcheca, tipo o Dead Sob, tipo o Yoho, tá ligado? Sossega! Solta! Fica de quatro que o pau te pega Pega lá, pega lá, pega lá Fica de quatro que o pau te pega Pega lá, pega lá Fica de quatro que o pau te pega Pra todas as caradas, pra pula de funk, pra descer a tcheca Subi a tcheca, descer a tcheca Subi a tcheca, descer a tcheca Subi a tcheca, subi a tcheca Pega lá, pega lá Fica de quatro que o pau te pega Pega lá, pega lá Fica de, fica de quatro que o pau te pega Pega lá, pega lá Fica de, fica de quatro que o pau te pega Pega lá, pega lá, pega lá Subi a tcheca, subi a tcheca Subi a tcheca, subi a tcheca Desce a checa, subi a checa, subi a checa Pra toda essa arada pra puma de funk, pra desce a checa Subi a Tcheca, desce a Checa Tipo Dedso, tipo Yo-Yo, tá ligado? Sossega Fica de quarto com o pau te pega Pega uma, pega uma Fica de quarto com o pau te pega Fica de quarto com o pau te pega Toda charada pra puba, de funk Pra descer a Checa Subi a Tcheca, desce a Checa Subi a Checa, desce a Checa Subi a Checa Fica de Quatro, Compote, pega Fica de Quatro, Compote, pega Enti-te a Ch resta Amazambi 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 MDU DMU 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 Pra mim você é o mais pica danado